No total são 27 imigrantes da Venezuela que montaram acampamento na praça José Sarney, em Santa Inês, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. Nos últimos dias, muitas pessoas se comoveram com a situação e levaram diversas doações aos estrangeiros. Nas redes sociais, um vídeo foi divulgado mostrando que parte dos donativos estava sendo descartada pelos imigrantes. Eles estão jogando no mato porque eles não querem, entendeu? Dizem que querem dinheiro para tomar cachaça. Só que esse rapaz juntou aqui no lixo. Tudo é que ele jogava no mato. Abacaxi, laranja, banana, tudo. Abre aí para você ver, mostra. Banana, laranja, tudo. Ele joga no mato que foi dado. Nessa terça-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município tentou ajudar os refugiados, oferecendo uma casa alugada pela prefeitura. Mas os imigrantes não quiseram sair da praça da rodoviária e até ameaçaram os funcionários da prefeitura. Quando a gente chegou aqui, que eu fui pedir para conversar, eles começaram a mostrar facas. Tanto as mulheres como os homens. Uma maneira de intimidar para a gente sair. Quando os guardas se aproximaram, os guardas municipais estão aqui com a gente, eles saíram de perto, guardaram as facas e também saíram aqui. Vocês podem ver que aqui não tem um perto da gente mais. Eles estão tudo lá na rodoviária escondido porque eles não querem conversa. A prefeitura alugou uma casa para colocar eles. Estamos bem aqui com o caminhão parado, estou com os dois carros da assistência. Mas infelizmente eles não querem sair. Dizem que não vão, que não querem abrigo, que não querem nada. Só querem dinheiro. Então assim, a prefeitura está fazendo o que cabe a gente estar fazendo por eles. Mas só que infelizmente eles não querem ser ajudados. Hoje eu vim novamente para levar a idosa até o hospital. Ela simplesmente se recusou e saiu daqui. Vocês podem ver que não tem mais nenhum perto da gente. Porque toda vez que a gente só se aproxima, eles fogem. Eles estão pedindo dinheiro, é isso? Exatamente. Eles gritam que não querem comida e nem roupa. E sim, dinheiro. E o que nós temos para dar para ele é exatamente comida, roupa e abrigo. O que deve ser feito agora, Ciene? A gente vai comunicar à Sede Pop, que é a Secretaria de Estado. Vamos estar comunicando também à promotoria para ver o que a gente pode fazer. Porque o que não pode é estar do jeito que está. Eles jogados aqui nessa rodoviária. As crianças, a nossa preocupação maior é com as crianças, porque estão aqui nuas, não comem direito. Você vê que elas estão precisando de cuidado. Esses cuidados que a assistência quer dar e eles não estão aceitando.